Sabia que dinheiro não é matéria? Dinheiro é onda. Onda é uma energia, é como você lida com a onda. Toda vez que o dinheiro vira matéria, ele vira um problema. Então, por exemplo, se o dinheiro é uma onda, eu podia imaginar, por exemplo, navegar, saber lidar com o dinheiro é como surfar na onda. Você transformar o dinheiro em matéria é como você ter uma âncora, você se segura, aquilo fica firme, só que aquilo também te aprisiona. Então, tudo isso são dinâmicas. Então, veja, se dinheiro é uma onda, onda, é um relacionamento completamente diferente, eu tenho que aprender a navegar nessa onda. E aí, algo fundamental em relação ao dinheiro é a mentalidade que você tem em relação ao dinheiro. Você sabia que milionário não precisa ter dinheiro? Ele é milionário. A cabeça dele, a forma dele lidar com o dinheiro é uma forma milionária. Significa o quê? Se você tirar tudo que ele tem, daqui a um ano ele está milionário de novo. Se você tira tudo que ele tem, daqui a um ano ele está milionário de novo. Porque a forma como ele pensa, sente e age em relação ao dinheiro, vem sempre em algo fácil de conquistar e saber o caminho da conquista. Em compensação, existem pessoas que têm uma mentalidade, se tem a mentalidade da riqueza, tem a mentalidade da pobreza. Nessa mentalidade da pobreza é interessante porque assim, sempre vai faltar, sempre vai faltar. O dinheiro sempre vai sumir. Nossa, o dinheiro é sempre associado com pecado, com castigo, com dificuldade, com esforço e assim por diante. Então se você pega um indivíduo que tem uma mentalidade da pobreza, por exemplo, ele ganha uma fortuna na loteria. Adivinha o que vai acontecer nessa fortuna da loteria? Ele vai perder tudo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com dinheiro. Ele não sabe. Dinheiro é uma energia que precisa ser respeitada. E de repente aquilo, eu vou usar esse dinheiro que eu tenho, eu vou gastar. Ele não respeita o dinheiro. Veja, é interessante, é uma energia de vida que precisa ser respeitada. E se você não souber fazer isso, sinto muito, mas o dinheiro não fica com quem não o respeita.